E hoje estamos já no quarto principal benefício que nós destacamos, que é das argilas como modificador reológico. Bom, a reologia é um tema bastante amplo, bastante complexo e riquíssimo, e que nós temos diariamente contato, seja através de alimentos que a gente consome, seja através de uma tinta de parede que a gente vai inventar e pintar aí na nossa casa algo, e também nos cosméticos. Em poucas palavras, ou um exemplo prático, direto, é em relação à própria espalhabilidade e aplicação nos cabelos ou na pele. O que a gente quer é que o produto tenha uma boa fluidez, uma facilidade de aplicação, mas ao mesmo tempo a gente também não quer que ele escorra, que não seja como a água que a gente aplique e vai escorrendo. A gente quer que ele, quando a gente aplica uma força, então ele tenha uma certa fluidez e logo volte a sua viscosidade um pouco maior. Essa é uma das características, existem outras tantas dentro do termo da reologia de modificador reológico. E as argilas, como vão dispersar, elas não vão dissolver, elas estão ali como partículas sólidas, elas têm uma contribuição bem interessante. Muitas vezes conseguindo aquele sensorial que a gente deseja, de ter uma característica sólida dentro do teu cosmético, contribuindo para a estabilidade e contribuindo para o sensorial, melhorando a espalhabilidade, melhorando a facilidade de aplicação e dessa forma também a aceitação do teu cosmético pelo consumidor. Obrigado. Obrigado.